Um rapaz de 21 anos, ele foi morto a tiros poucos metros da casa onde morava na cidade de Caratinga, olha só. É, esse foi o segundo assassinato registrado em uma semana no bairro Nossa Senhora Aparecida. Quem tá de volta pra falar desse crime é o Roberto Tomás, que vai contar sobre Caratinga, né Tomás? Isso, Nico. Na rua Mariana Azevedo, segundo informações, os moradores ouviram vários disparos de arma de fogo quando foram para a rua, viram um homem caído no chão e aí eles acionaram rapidamente a polícia que chegou ao local e fez a identificação de um jovem de 21 anos que morreu nesse ataque aí. Pelo menos 20 disparos de arma de fogo foram constatados no corpo, já que a polícia civil, o perito, esteve no local e recolheu também algumas cápsulas de Cali 380. Segundo informações, o nome da vítima, o Matheus Moreira, ele estava passando quando, na rua a pé, quando um veículo se aproximou e do lado o carona já colocou o braço pra fora com a arma em punho e fez os disparos contra ele, não dando oportunidade da vítima nem mesmo de se defender ou correr. Nico, esse ataque causou pânico em todo mundo porque foi um horário já no início da noite, as pessoas que estavam chegando do trabalho e aí tiveram essa péssima notícia lá no bairro em Nossa Senhora das Graças em Caratinga, Nico Médio. Chega executando no meio de todo mundo, né, Tomás? Esse aqui é o problema, quem está ali na rua, quem está na padaria, num bar ou na pizzaria, não interessa. A pessoa chegou lá, né, como predador, sai levando e quem estiver perto costuma também ser ofendido, né? Obrigado, Roberto Tomás. Obrigado pela informação.